O governo do Paraná discute o corte de meio bilhão de reais após o Tribunal de Justiça e o Ministério Público serem contrários à redução. Um helicóptero dos bombeiros Santa Catarina sofre um acidente na região metropolitana de Curitiba. Moradores da SIC, Cidade Social, reclamam do abandono do Parque dos Tropeiros. Filas enormes se formam nas unidades de saúde no início da campanha de vacinação contra a gripe. Quatro pessoas morreram afogadas durante o feriado de Tiradentes na região metropolitana. E nas estradas paranaenses, onze pessoas morreram em acidentes em todo o estado neste feriadão. O frio está chegando no Paraná e já há previsão de hada para a região sul. No futebol, final do Campeonato Paranaense vai ser entre Curitiba e Atlético. Essas e outras notícias você vê a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. Uma boa noite para você. Uma perícia vai apontar as causas de um acidente com o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, aqui na região metropolitana. O helicóptero tentou decolar por volta das onze e meia da manhã em uma pista de pouso de uma escola de aviação em Piracuara, perto de Curitiba. Aqui ele veio fazer a manutenção. O piloto e o copiloto tiveram ferimentos leves. O Parque dos Tropeiros está abandonado. Moradores da região reclamam da sujeira, paredes, pichadas e o pavilhão principal destruído. O local é um dos únicos para os moradores da cidade industrial de Curitiba. Carlos mora na cidade industrial de Curitiba e frequenta o Parque dos Tropeiros principalmente para caminhar. Nesses últimos meses, percebeu que no local falta segurança. Faltando um pouco mais de parte do policiamento, o pessoal aproveita mais o parque. Visto de longe, o parque segue exuberante. Mas basta se aproximar para ver os diversos problemas e perceber que a conservação é inexistente. A falta de manutenção dos belos salões construídos pelo parque abre caminho para o vandalismo e a invasão por usuários de drogas e bandidos. Antigamente isso daqui era tão bonito, sabe? E agora está bem abandonado. Se tem para trás queimaram ali, tem os guardinhas lá em cima, mas é a mesma coisa que nada. Eles ficam muito longe, né? Ficam bem longe. Imagina só a parte lá de cima e aqui, abandonado mesmo. Um outro sinal de abandono é exatamente aqui quando a gente observa a placa. Aberto somente aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Em plena segunda-feira, a gente encontra o portão assim, desse jeito, sem grades, para qualquer um ter o acesso ao parque aqui na região da cidade industrial de Curitiba. O parque foi inaugurado em 1994 em homenagem aos tropeiros no século XVIII e XIX. De acordo com o IPUC, a área total é de 170 mil metros quadrados. O parque chama atenção por apresentar equipamentos urbanos diferentes de outros parques da capital, uma vez que uma das finalidades do espaço na época do lançamento era promover eventos para campeonatos de rodeios e acampamentos. O vandalismo está acabando com a nossa parte do lazer. Resumindo, isso aqui está abandonado. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que a revitalização completa do Parque dos Tropeiros vai ser entregue até o final deste semestre. O galpão, segundo a Prefeitura, foi parcialmente destruído por um incêndio em fevereiro, depois que passou por seis reformas. E também vai ser feito agora o conserto das estruturas danificadas por vandalos. E por aí você tem uma ideia do preço do vandalismo, o que é que custa para Curitiba. Primeiro, a destruição em si, depois a recuperação e uma perda também gigante é o fato da população não poder aproveitar um espaço tão caro, criado pela Prefeitura, mantido pela Prefeitura e sem poder haver o acesso da população. Porque quando entra o desocupado, o vândalo, o usuário de droga e aí junto também o tráfico, o que acontece? As pessoas não vão mais lá, as pessoas têm medo. Então, isso é uma grande perda, grande perda do vandalismo todos os dias na cidade de Curitiba. Começou hoje em todo o estado a campanha de vacinação do governo federal. E o movimento já foi grande, especialmente de idosos que estão com medo das complicações da gripe H1N1. Cinco pessoas já morreram por causa da gripe no Paraná. Às oito e meia da manhã, a fila já ocupava metade do pátio da Praça Ouvidor Pardinho. E ninguém reclamou da espera. Muitos idosos fizeram questão de se prevenir logo no primeiro dia. Porque eu estava ansiosa para não perder. Antes que se alastra, a gente tem que tomar vacina. Dá medo, estou com medo. Aproveitar, né? A gente já está aqui, daí, aproveitar porque quanto mais demora depois até fazer efeito, né? Já não pode ficar doente, então, melhor prevenir do que remediar. Ah, dá medo. Tem que tomar. O motivo é o grande número de casos de H1N1. Desde janeiro, 78 paranaenses tiveram a gripe A e cinco morreram. A meta no estado é vacinar 3 milhões de pessoas até o dia 20 de maio. Só em Curitiba são 400 mil doses. E o quanto antes, melhor. É muito importante, sim, que as pessoas já se vacinem o mais rapidamente possível para prevenir as consequências que podem ser graves da gripe. Demora alguns dias, em torno de duas semanas, para ter o resultado da vacina. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde. Para quem tem mais de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde, população indígena e presos. A meta é atingir 80% desses grupos de risco. Mas é importante adotar também outras medidas preventivas. Então, deixar os ambientes abertos e ventilados, lembrar da higienização das mãos, que é muito importante, com água e sabão ou álcool gel, várias vezes durante o dia. Todo ano eu faço, desde o começo dos 60 anos. Já estou chegando nos 20 anos de poder tomar vacina. Ah, porque eu sempre venho no primeiro dia. Todo ano eu venho. 11 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o Paraná no feriadão de Tiradentes. No total, foram registrados 140 acidentes e 153 pessoas saíram feridas. O balanço foi divulgado hoje. Os números mostram que houve uma redução de 27% no número de acidentes. Mas, neste ano, foi registrada uma morte a mais, na comparação com o ano passado. Durante a operação da Polícia Rodoviária Federal, 103 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. E 11 mil carros passaram pelos radares com velocidade acima da permitida. E por aí, você já entende a lógica da notícia. Por que tanto acidente? Irresponsabilidade. Abuso. Falta de conscientização. E quatro pessoas morreram afogadas ao longo deste feriadão na região metropolitana de Curitiba. Todos os casos foram registrados em locais impróprios para banho. O tenente Ricardo do Corpo de Bombeiros ainda contabiliza os casos de afogamento em cavas e represas durante o final de semana na região metropolitana de Curitiba. A gente atendeu quatro ocorrências de afogamento, né? Foi uma ocorrência lá em Bocaílva do Sul, na represa do Capivari, que quatro pescadores estavam numa embarcação e ela veio a virar e um deles desapareceu. O corpo deles a gente localizou no domingo de madrugada. A outra ocorrência foi no sábado, no Passaúna, perto do Parque dos Tropeiros. Alguns pescadores também, só que esses estavam na margem da represa e um deles foi nadar, se refrescar, como disse o amigo dele, né? E ele veio a se afogar. A gente localizou no mesmo dia. No domingo pela manhã houve outro afogamento na Piracuara 2, a represa do Piracuara 2, que também um indivíduo foi nadar, um rapaz de 20 anos, aproximadamente 20 anos, e veio a se afogar. E no final da tarde, no meio da tarde de domingo, teve outro afogamento no Rio Capivari, perto de Campina Grande do Sul. Entre os afogamentos, no sábado e no domingo, dois jovens morreram ao entrarem em locais impróprios para banho na região de Curitiba. Um outro caso registrado foi de uma criança de 2 anos e meio que caiu dentro de um poço na casa dos seus pais, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. A maioria dos casos ocorre por imprudência das vítimas, em geral crianças e jovens que muitas vezes estão no local acompanhadas por seus pais. Para o corpo de bombeiros, mesmo a pessoa sabendo nadar, o risco de afogamento também é grande. Muitas pessoas, que nem vários desses que a gente atendeu, os familiares ou os amigos, sempre falaram, ele sabia nadar. Mas, principalmente quando está nessas situações, o pessoal ingere bebida alcoólica, então isso influencia muito. Ou não tem um preparo físico adequado, um preparo físico bom. Então, ela nada, um pouquinho já cansa, sente cânibra e não consegue retornar também. Em grande parte, isso que falou o nosso entrevistado explica, que é a mistura da bebida. Final de semana, feriado, as pessoas começam a beber, além de nadar em local impróprio, e aí perde completamente a noção. A maioria não tem noção, na verdade. Por exemplo, morre muita gente, foi o caso aqui também, nesse final de semana, aquele que vai salvar o amigo e morre junto. Porque quem está se afogando, no desespero, não sabe o que está fazendo, se agarrem no que estiver mais próximo. Se for amigo, vai o amigo junto. Coisas assim. Veja esse outro caso também, impressionante, uma criança de dois anos cai num poço artesiano, e até que chegasse lá o atendimento, o corpo de bombeiros, a criança já tinha morrido. E aí, a gente se for analisar a fundo, você começa a perceber o descuido que nós temos com as coisas, criando situações para acidentes com crianças, acidentes que não deveriam acontecer se a gente tivesse o mínimo de prevenção. As pessoas são muito desligadas com isso. Na média, todos os casos que você analisa, eu vi aqui o relatório da polícia em relação a estes casos, você vê, principalmente, imprudência, desconhecimento, pessoa que está na beira do rio, acaba tropeçando, cai no rio, amigo vai salvar, também se afoga junto, coisas assim. É o que se repete. A mesma história, todo o feriadão, as mesmas coisas, e principalmente as pessoas indo a lugares mais perigosos, as cavas, principalmente. Em Londrina, um conselheiro tutelar foi preso acusado de oferecer dinheiro em troca de sexo para um adolescente de 16 anos. José César Ramalho atuava na unidade centro do Conselho Tutelar e estava no segundo mandato. Na quinta-feira, ele foi preso e levado para a Penitenciária Estadual de Londrina 1. Ele teria assediado uma jovem de 16 anos que era atendida pelo Conselho. Ela teria gravado algumas conversas. A denúncia é considerada gravíssima. É uma denúncia gravíssima, pois o Conselho Tutelar está para amparar os direitos da criança e adolescente. E acontece isso dentro do Conselho Tutelar. É uma coisa muito difícil para nós, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Assim também é difícil para o Conselho Tutelar, né? Porque é um conselheiro, não é o Conselho Tutelar. O conselheiro é acusado de violação sexual mediante fraude, o que significa que ele teria oferecido dinheiro em troca de algum favorecimento sexual. A pena para esse tipo de crime varia de dois a sete anos de prisão. A Secretaria de Assistência Social aguarda a manifestação do Ministério Público para decidir sobre o afastamento do conselheiro. Após essa manifestação, nós vamos encaminhar para a Procuradoria do município para as orientações e procedimentos necessários aí nessa situação. José César Ramalho alegue inocência. O advogado dele questiona as circunstâncias da prisão. Creio eu que tanto este mandado de prisão que foi expedido, quanto a negativa da revogação que já foi interposta e negada, é uma afronta. Na minha opinião, é uma aberração judicial. Então, se porventura ele vier a ser condenado, ele vai pegar um regime aberto. Por quê? Porque ele vai pegar a pena mínima ou próxima da mínima. E ele sendo primário, ele será condenado num regime aberto. Aberração é o conselheiro tutelar assediar uma jovem menor de 16 anos, fazer justamente o contrário do que ele deveria fazer. E isso realmente é um caso escabroso. Dá impressão que tem gente que vai para determinados cargos para se aproveitar das oportunidades que aparecem justamente para infringir a lei e para prejudicar outras pessoas. Quem está desempregado e com dificuldades para conseguir o seguro-desemprego pode aproveitar um mutirão que vai acontecer na semana que vem. O agendamento para pedir o seguro começou hoje. O aviso está na porta, mas muita gente tem procurado as agências do trabalhador nas nove ruas da cidadania para dar entrada no seguro-desemprego. Na prática, o atendimento só pode ser agendado pela internet. É só ela entrar no Google, colocar a Prefeitura de Curitiba, vai abrir a página e lá tem um link seguro-desemprego. A pessoa vai clicar ali no seguro-desemprego e vai abrir a parte para ela fazer o agendamento bem tranquilo. É só ela seguir os passos. Na próxima semana, de segunda a quinta, estas agências vão fazer apenas o encaminhamento do benefício. O objetivo do mutirão é agilizar o atendimento, já que o número de desempregados aumentou muito. E no dia 6, acontecerá a Feira do Trabalhador na Praça Rui Barbosa. Tem bastante empresa procurando, né, a gente, estão cadastrando, ainda dá tempo das empresas estarem procurando a gente, né, na Secretaria Municipal do Trabalho. E elas podem estar ligando, né, ou estar indo lá, oferecendo as vagas, né, que dá tempo ainda da gente estar oferecendo no dia 6, no dia da feira. É importante, então, ficar atento, quem está precisando, e é muita gente, da última vez, pelo menos 1.500 empregos apareceram por lá. E o cadastro tem que ser feito, então, como você viu na reportagem, antecipadamente. Um momento complicado, sem perspectiva breve de melhora no Brasil. Nós estamos, segundo o último número, com 9,5 milhões de desempregados. Isso é mais ou menos como quase toda a população do Paraná, se todo mundo tivesse desempregado, para você ter ideia do tamanho do problema que o Brasil tem hoje. Sem perspectiva, isso que é pior, porque a situação se agrava. No primeiro mês, a pessoa dá um jeitinho, procura ajuda de um parente, coisa assim. Com o tempo, cada vez vai ficando pior. Então, a necessidade de ficar atento a essas oportunidades. A Defensoria Pública do Paraná passa a atender mais pessoas a partir desta semana. Agora, todos os dias, vão ser distribuídas 50 senhas para quem precisa de atendimento jurídico. Até a semana passada, eram 40 senhas. E agora, deve aumentar, pelo menos 600 pessoas devem ser atendidas, a expectativa, no período de 30 dias. A Defensoria Pública atende a quem precisa de assistência em casos de divórcio, guarda de filhos, problemas para conseguir medicamentos gratuitos, pensão alimentícia, entre outros problemas. A sede central da Defensoria fica na rua Cruz Machado, número 58, no centro de Curitiba. E também as sedes nos fóruns nos bairros Santa Cândida, Cidade Industrial e Pinheirinho. Já faz dois anos que a Copa do Mundo no Brasil terminou e ainda tem obra inacabada na região metropolitana. Em São José dos Pinhais, o tráfego foi liberado em um dos principais acessos para Curitiba, mas ainda não está tudo pronto. As pistas liberadas nas duas novas trincheiras da Avenida das Américas são um alívio para moradores e comerciantes de São José dos Pinhais. Elas fazem parte do projeto Corredor Marechal Floriano e deveriam ter sido entregues antes da Copa do Mundo, já que estavam previstas no PAC da Mobilidade Urbana. E mesmo com tanto atraso, a obra ainda não foi totalmente concluída. Falta terminar as calçadas, a última camada do asfalto na frente do terminal, iluminação, paisagismo e sinalização. Mais um pouco estamos na outra Copa. Dois anos se passaram, daqui a dois anos tem outra Copa, que não vai ser aqui, mas só para ter uma ideia. Você vai ver depois do intervalo, o Atlético vence o Paraná Clube nos pênaltis e disputa final do campeonato contra o Curitiba. A senadora Gleise Hoffmann é a única paranaense que foi escolhida para fazer parte da comissão do impeachment. Hoje, o plenário do Senado elegeu os 21 titulares e 21 suplentes da comissão especial que vai examinar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A instalação oficial do colegiado, com eleição do presidente, do vice e do relator, está prevista para amanhã. O senador Raimundo Lira é o indicado pelo PMDB para presidir a comissão do impeachment no Senado. Lembrando que Gleise Hoffmann tem defendido a continuidade do governo Dilma Rousseff, uma defensora muito ligada à presidente, e que do Paraná, dois senadores, três, dois são a favor de Dilma. Roberto Requião, Gleise Hoffmann e só Álvaro Dias, que é do PSDB, que é radicalmente contrário. O calor forte das últimas semanas está para acabar. Uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas a partir de quinta-feira. A segunda-feira começou com algumas nuvens no céu, bem diferente daquele azul intenso dos últimos dias. É, os sinais são de chuva, que segundo o CIMEPAR, deve ser trazida por uma frente fria que já está na região sul. Depois dela, a previsão é que uma massa de ar frio derrube as temperaturas. Na quinta-feira, por exemplo, a expectativa é de mínima entre 3 e 5 graus em Curitiba e máxima de apenas 16. A boa notícia é que no próximo final de semana deve ficar um pouco mais quente. Nessa semana teremos a chuva, depois teremos o resfriamento, que vai se pronunciar mais, estar mais característico, já com tempo estável, com sol, mas muito frio a partir da quinta-feira. Não que na quarta não faça frio, na quinta será mais característico, aquele frio de inverno, com sol, com céu claro e temperatura baixa. Agora, a chuva deve vir com força, né, Fernando? É, a chuva está ocorrendo já nesta segunda-feira, a partir do setor oeste, desde o período da madrugada, e vai se pronunciando para as demais regiões, até o centro, o norte, enfim, campos gerais, na sequência, região metropolitana, mais da tarde, mais para o final do dia, para a madrugada da terça-feira. Em Curitiba, a terça-feira começa com 14 graus e a máxima não passa dos 22. Deve chover ao longo do dia. No litoral, a mínima fica em 19 e a máxima será de 26, também há previsão de chuva. Nos campos gerais, dia chuvoso e com temperatura variando entre 14 e 22 graus. E na região oeste, terça-feira de tempo bastante instável, mínima de 12 e máxima de 21. A partir de amanhã já tem diferença na temperatura máxima no Paraná. O dia do livro foi comemorado no último sábado. Em Curitiba, uma ação permitiu que muita gente fizesse o download gratuito de livros digitais. Luciana aproveitou a tarde ensolarada para se acomodar em um banco e ler a volta ao mundo em 80 dias no celular. O convite estava estampado em pelo menos oito árvores no gramado do Museu Oscar Niemeyer. A iniciativa é do projeto cultural Pé de Livro e deve ser levada para outros parques de várias cidades do estado. Eu gosto de ler de tudo. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe gosta muito de ler. Ela sempre leu historinhas para a gente, sempre teve muitos livros em casa. Então, eu realmente gosto de ler suspense, clássicos, aventuras. Daí eu convenci meu marido e filho, porque eu sou louca por leitura. Eu adoro mesmo, ainda mais em um ambiente assim. É muito gostoso. E vamos ao futebol. Curitiba e Atlético vão decidir o campeonato paranaense. A primeira partida da final está confirmada para o próximo domingo, às 4 da tarde, na Arena da Baixada. Vamos ver agora como é que a dupla atletiba chegou a mais uma decisão. A classificação do Atlético foi dramática. O Paraná Clube precisava vencer por dois gols de diferença, já que tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 1. E o Paraná venceu. Mas a vitória simples, por 1 a 0, gol de Nadson no primeiro tempo, levou a decisão para os pênaltis. E nas cobranças, o Atlético foi mais eficiente e venceu por 4 a 2. Em clássico surge ídolos, surge vilões, surge jogadores que servem, jogadores que não servem. Muitas coisas se resolvem em clássico. Então, chegou a hora da gente realmente formar um grupo de heróis, um grupo vencedor, um grupo que ganha títulos. E a oportunidade está aí nos dois, próximo domingo, a gente vai fazer de tudo para agarrar essa oportunidade. E no sábado, no Couto Pereira, o Curitiba voltou a derrotar o PSTC. Os gols, coxa branca, foram de Kleber Gladiador e Lucas Claro. E depois do intervalo, o governo corta meio bilhão de reais dos poderes legislativo e judiciário no Paraná. Vamos ver o principal destaque de hoje do Paranaportal? O Paranaportal divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa realizada pelo Ibope, que aponta que 62% da população é favorável à realização de novas eleições presidenciais. Apenas 8% se declararam favoráveis ao impeachment da presidente, seguido por um governo de Michel Temer. E na coluna Sintonia Fina do jornalista Pedro Ribeiro, você vê que o ex-presidente Lula chamou o Congresso Nacional de quadrilha. Todos os detalhes, as notícias do dia, vídeos e imagens curiosas e os bastidores da política em paranaportal.com.br. Motoristas e clientes do Uber sofrem ameaças. Os detalhes você vai ler no jornal Metro de amanhã. Uma reunião hoje, na Casa Civil do Governo do Estado, vai discutir a proposta de cortar 500 milhões de reais dos poderes legislativo e judiciário no ano que vem. A discussão acontece depois que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público se colocaram contrários à redução do orçamento. Já a oposição ao governo questiona onde é aplicado o dinheiro que é devolvido todos os anos pelos deputados ao governo estadual. A proposta do governo do Paraná de cortar meio bilhão de reais no ano que vem dos poderes legislativo e judiciário chegou aos deputados na semana passada. O Executivo quer deixar de repassar para a Assembleia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público o dinheiro referente ao Fundo de Participação dos Estados, que tem origem pelo governo federal. O líder do governo na Assembleia afirma que esteve na quarta passada com o presidente do TJ e o procurador-geral do Ministério Público, que se colocaram contrários ao corte. Agora o assunto volta a ser discutido em reunião hoje à noite na Casa Civil do governo. Nesta noite nós teremos uma reunião para tratar desse assunto. Nós temos aí praticamente mais dois meses e meio, então é um tempo muito grande para se poder debater aí de uma forma bem objetiva todos esses detalhes. Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do Paraná afirmou que não irá se pronunciar oficialmente porque o projeto está em tramitação na Assembleia. Já o Ministério Público do Estado afirmou que tem plena certeza de que não haverá alteração no orçamento com base nas relações republicanas entre o Executivo, o Legislativo e o próprio Ministério Público. Já na Assembleia, o corte do dinheiro sofre resistência menor, já que todos os anos os deputados devolvem recursos ao Executivo. A oposição questionou neste mês onde é aplicado o montante que volta ao governo. O recurso retorna para o Tesouro do Estado. A resposta do Executivo não convenceu. Ou o governo não sabe exatamente quanto entrou da Assembleia Legislativa, ou tudo não passou de uma grande fantasia. Vamos explicar a notícia. No começo do ano passado, o governo anunciou que estava em crise. O governo tinha acabado de se reeleger e disse que estava em crise. E aí começaram as medidas para enxugar. E de lá para cá vem corte em cima de corte. Inclusive toda aquela confusão, até com os professores também, que você viu no ano passado. Agora o governo vê que deveria cortar também em outras áreas, que é o Judiciário, Juízes, Ministério Público, Assembleia Legislativa. O problema é que essas outras áreas não querem o corte, a não ser a Assembleia, que pode aceitar. Mas o problema é que para o governo criar briga com estes segmentos é muito complicado. Ele depende da boa vontade desses poderes. Aí é que está o nó dessa história que tão cedo não se resolve. Nosso WhatsApp, 8525-5851. Boa noite para você.